o tempo talvez seja o bem mais precioso nesse processo de transição, porque se eu pego uma pessoa que está fazendo um processo de transição, ela continua trabalhando, ela tem que estudar, ela tem que conseguir sustentar, digamos assim, equilibrar todos esses pratos para que esse processo seja viável, fazer esse processo às vezes não é muito fácil, porque tu falou um exemplo até de uma pessoa, cara, minha agenda é muito difícil, eu tenho três filhos, minha mulher trabalha à noite, enfim, todo mundo vai ter uma realidade diferente aí que pode acabar no final complicando as coisas. E por falar de tempo de qualidade, chegou uma pergunta também aqui que eu queria passar para ti, que é muito interessante, você como é um cara que tem filhos, passou por um processo de transição, talvez você consiga dar uma resposta bem legal, ela diz assim, Léo, eu tenho 27 anos, uma filha de 4 anos e às vezes eu acho que estou mais perto do computador do que dela, às vezes eu jogo o notebook do lado e fico com ela brincando e tudo mais, mas eu queria saber como gerenciar o tempo entre estudo, trabalho e família, isso é possível? Na maioria dos dias, durmo apenas 4 horas por noite. Cara, não tem como eu dar uma fórmula, porque eu tenho estatisticamente uma história, que é a minha única e dentro da minha história, eu dormia um pouco mais do que essa pessoa, eu dormia 5 horas e eu tinha filho, então o que eu fazia era trabalhar 8 horas, cuidava dele, a gente botava ele para dormir mais cedo, minha esposa que botava ele para dormir e depois eu ia planejar e gravar. Começava, sei lá, 10 da noite, às vezes ficava de 9 até 10 com minha esposa, 10 horas eu começava e ia até 1 hora da manhã, 2 horas e acordava 7. Então, eu não tenho como dizer para você como gerenciar, eu acho que a família é importante, a família é uma prioridade, ela é mais prioritária do que a transição. A gente já falou em outro episódio, a importância da comunicação familiar, você colocar no barco da transição, não só você entrar sozinho para não gerar conflito, mas trazer a esposa, explicar e você ter um processo ali de comunicação e de tornar claro o que está na mesa. Mas uma das coisas que para mim deve cair por terra, logo, a primeira coisa que cai por terra no processo de transição é o tempo de transição. Que é talvez a pergunta que o pessoal faça com maior frequência, com maior, com mais sede ao pote, talvez o cara pergunte, quanto tempo transiciona e quanto é que eu vou ganhar? Sei lá. Porque tem a ver com quanto é que eu vou ter de investimento, de tempo, e quanto é que eu vou ter de retorno. Não, não, você vai investir 15 dias e vai ganhar 20 mil reais. Pronto, excelente, eu quero ir para essa profissão. Entendeu? Me aponte uma que eu migo para ela próxima semana. 15 dias de dedicação e 20 mil reais de salário. Então as pessoas perguntam muito isso. E a primeira coisa que eu acho que deveria cair por terra é o tempo. Porque eu não tenho como dizer para um cara que passa 4 horas dormindo ou um cara que já passa 5, 6 horas dormindo, durma 3. Não, o cara vai se destruir, entendeu? Então, ele tem que fazer isso talvez nos finais de semana. Talvez para muita gente é impossível dedicar uma hora por dia durante a semana. Entendeu? Mas no fim de semana ele tem como, por exemplo, dedicar e passar, por exemplo, 8 horas estudando. É o ideal? Não, não é o ideal. mas ele tem disponível isso e ele vai fazer da melhor forma possível. E aí ele pode estudar 8 horas e nessas 8 horas ele sai, pega uma água, vai no banheiro, dá um cheirinho na filha. Às vezes eu brinco, tem uma palavra que eu inventei, né? Eu colocando aqui as minhas loucuras pessoais, né? Que é dar uma cafuringada. Essa palavra não existe, não deve existir em lugar nenhum no Brasil, não existe aqui na nossa região. E eu cheguei para a minha filha. Rebequinha, papai, pode dar uma cafuringada? Cafuringada é dar tipo um cheirinho e uns beijos e ficar... Parece um pouco jiu-jitsu. Eu brinco com ela, eu vou lá, deito na cama, passo ali uns 3, 4 minutos, brinco com ela, dou uns beliscão e depois me levanto e vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, às vezes dentro desse ambiente você tem como não se isolar totalmente nessas 8 horas. não dá para aproveitar 8 horas de estudo em 8 horas de tempo. Não tem esse mágico. Mas você talvez aproveite 6 horas e meia e tem 1 hora e meia aí de tempo que você se levanta, vai ao banheiro, conversa com a esposa, dá um beijo na esposa, vai lá, brinca com a criança rapidinho, volta, estuda. Mas isso acordado e dentro de um ambiente de comunicação clara. Por exemplo, o Johnny, para mim chama algumas frases, eu já falei isso outras vezes, alguma frase muito rápida às vezes me chama muito a atenção porque família para mim é muito caro. E eu digo isso não dizendo assim, a família para mim é muito caro, mas eu passo a semana todinha jogando futebol com os amigos e vejo... Não. É caro porque a minha esposa sabe o que é e que eu fico com ela e que eu estou junto com os meninos e que eu valorizo muito isso. Às vezes eu sou preguiçoso, não quero ir para a praia porque os meninos correm cada um para um lado e eu fico estressado, eu prefiro ficar aqui na rede, mas eu amo estar com eles e eu dedico demais para a minha família e eu acredito que eu sou responsável pela educação e eu tenho que estar perto deles e eles vão aprender de mim, não é? Eu vou delegar isso para ninguém, né? Mas quando você traz a família para o barco, existem sacrifícios, sacrifícios serão feitos, você não pode sacrificar porque o seu filho só vai ter uma vez ele vai ter três anos, uma vez ele vai ter cinco, uma vez ele vai ter seis, você não pode sacrificar dois anos da vida do seu filho em nome de uma transição, mas sim, você pode sacrificar o prazo. Em vez de transicionar em um ano, você pode transicionar em três e isso mudar o resto da tua história como profissional. Com certeza. Entendeu? Então você vai ter três anos da tua vida que vai gerar trinta anos de uma vida muito melhor, uma vida com uma certa segurança financeira, talvez com benefícios, talvez trabalhar para fora, porque você ali pegou ali dois anos, sei lá, três anos, um ano e meio e você dedicou os fins de semana de forma responsável, de forma profissional e você fez a transição. Então, a primeira coisa que pula pela janela tem que ser o tempo de transição. Entendeu? E a segunda coisa que tem que pular na janela é você ficar fazendo cálculo de quanto você vai ganhar porque você vai começar com um salário e depois você vai ganhando outros e você vai transicionando, vai para outros locais. Então, o cara começa numa empresa, seis meses depois recebe uma proposta para fora, o cara já começa fora. Eu conheço um cara que trabalhou com a gente inclusive, que na primeira entrevista de emprego passou e foi trabalhar fora e ganha super bem. Ah, é a regra? Não. Mas é impossível? Não. Entendeu? Então eu conheço pessoas, entendeu? Por exemplo, o cara que eu conheço que é vice-presidente de uma empresa, de uma grande startup, grande que eu digo é grande mesmo, fatura milhões e milhões por ano, que hoje é vice-presidente de tecnologia lá, é um cara super cotado, esse cara estava para desistir. Ele fez várias entrevistas, ele disse, Léo, vou te dizer, a última entrevista que eu fiz, eu disse para mim mesmo, eu não vou mais mudar para o Canadá. essa era a última entrevista que eu fiz e na última ele passou. E quando ele entrou lá, poucos meses depois ele subiu um cargo, poucos meses depois subiu outro, depois subiu outro, subiu quatro, cinco vezes. Então, tem regra? Não. Não, aí o cara até quer vir no comentário e dizer que é cheio de, ele está botando a regra. Tem vaga no mercado para iniciantes? não. A outra diz, não, o cara está vendendo isso e vendendo aquilo. Não tem regra, é isso, entendeu? Então, como palavra final aí, a gente vai dar três dicas agora, mas como palavra final é, seja sensível ao seu contexto. Seja sensível ao seu contexto. Não seja, você não é máquina. Você não quer arrebentar a sua saúde, arrebentar a sua família em nome de uma transição de carreira. Não faça isso. Porque isso é uma besteira. Você está trocando aquilo que tem um valor muito inferior por algo que é imensurável. Então, não faça essa besteira. Então, se está trabalhando quatro horas por dia, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar ver uma forma de dormir um pouco mais. É, talvez ele está respondendo a pergunta dele também, tentando entender, logicamente, ele é que sabe a realidade dele, mas ele fala assim, que passa boa parte do tempo onde ele está estudando ali, e ele tem aquela sensação, um peso na consciência, pô, não estou dedicando tempo à família, né? Talvez soe meio clichê, mas existe uma coisa que todo mundo fala, né? Tempo de qualidade. Talvez, o problema de muitas pessoas, e isso já aconteceu muito comigo, é eu estar com a minha família, mas ao mesmo tempo eu estou preocupado, cara, eu preciso fazer aquele negócio, eu preciso fazer... Ou seja, eu nem trabalho e eu nem dou tempo para a minha família de qualidade. A pessoa fica dividida. Exato. E você nem aproveita uma coisa nem outra. É, eu acho que essa é uma dica importante, você ser inteiro naquilo que você está fazendo, é isso que tem a ver a palavra integridade, de você ser inteiro e não dividido. Então, se você quer ter um tempo de integridade, um tempo íntegro, digamos assim, de inteireza, tem a ver com o fato de que se você está entendendo que é o tempo da família, fique com a família. E eu, como pai, eu sempre tento arrumar atividades que fazem com que eu descanse, entendeu? Tipo assim, se é para brincar com o menino, eu vou brincar em cima da cama, deitado, agarrando, entendeu? Eu não vou ficar... Fica deitado na rede, só jogando a bolinha. É, tem um momento de correr, de ir para o sol, de se cansar, mas se você está no processo de transição, uma dica boa é você brincar na cama que dá para dar aquela... Chega, fica meio lesado, até para dar um cochilo ali, agarrado com o menino, entendeu? Cheirando a cabeça, então eu acho que é importante, né? É claro que planejamento, a gente falou muito de planejamento, né? É fundamental, lidar de forma profissional, se você tiver condições de fazer uma poupança, sei que muita gente não tem, né? E quando eu fiz o processo de migração, eu não tinha uma poupança, digamos assim, né? E o processo foi acontecendo, eu comecei a fazer em paralelo, eu trabalhava full time, né? O expediente completo e trabalhava à noite, isso foi gerando um valor, uma renda extra, mas essa renda extra praticamente foi convertida em terapia para o meu filho na época, não foi para fazer uma poupança, digamos assim, então, quando eu saí do funcionalismo público, eu devia ter no máximo dois meses, eu acho, dois, três meses de valor para frente, né? Então, era uma poupança muito pequena, mas se a pessoa tiver condições de fazer uma poupança, ajuda muito, porque você pode eventualmente diminuir do ritmo, nem todo mundo pode, mas algumas pessoas podem, Evite comparação, eu acho que muita gente fica às vezes chateada no comentário, porque se compara com uma pessoa que fez em menos tempo, mas por que que isso deveria ser um motivo de chateação, entendeu? Por que que isso deveria ser um motivo de revolta? Porque as pessoas muitas vezes se sentem fracassadas porque travam o tempo, e o tempo ele não pode ser travado, o tempo ele tem que ir pular pela janela, e você tem que travar no objetivo, e aí você tem que levar em consideração que pessoas têm um background diferente, entendeu? Então você pega, tipo assim, cara, eu vou me comparar com uma criança que nasceu numa família de músicos, passou a vida toda escutando música em casa, dançando, escutando, e lidando com ritmo, e sendo educado naquilo, mesmo que nunca pegou no instrumento, você quer comparar com uma pessoa que não teve essa cultura, nunca escutou, nunca fez nada, e você bota as duas e vai ver que uma vai se desenvolver mais rápido, entendeu? Então as pessoas ignoram o passado, o background da pessoa, e aquilo que ela já tem de habilidades, que podem ajudar mais ou menos no processo, e fica comparando com o produto final, fica comparando com o tempo, comparando com salário, comparando com isso, com aquilo outro, pare de se comparar, né, e seja um profissional, né, use as pessoas, se compare no sentido de se inspirar, e de você ir para um patamar de maior qualidade de excelência, a comparação serve para isso, mas se você está se comparando para reclamar, não vai levar para canto nenhum, entendeu? e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma